Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Márcio Monteiro, artista plástico. E hoje nós vamos fazer uma paisagem aqui, vamos desenhar uma praia, com bastantes coqueiros. Então vamos começar aí desenhando uma praia, tá bom? Eu vou pegar uma régua aqui para a gente fazer uma, marcar uma linha do horizonte, primeira coisa aqui, né? Linha do horizonte. Às vezes aqui na imagem, pessoal, vai dar uma distorcida, vai dar a impressão que a linha está torta, mas não é não, tá? Às vezes é o ângulo da câmera aqui. Então vamos lá. Então o primeiro passo aqui, nós vamos marcar a linha do horizonte sempre abaixo da... Sempre abaixo do papel aqui, vamos nessa linha aqui. Sempre abaixo do meio, tá bom? Então, abaixo do meio, nós vamos fazer a linha do horizonte. Agora aqui eu vou fazer uma linha aqui, assim, bem de leve, marcando onde vai ser as ondas, né? E aqui, também aqui. Aqui é uma perspectiva, ela começa fechada e vai abrindo, né? Aqui eu vou marcar aqui onde vai ter uns arbustos. E aqui a gente faz uns riscos aqui. Nós vamos colocar bastante coqueiros aqui, tá? Depois nós vamos pegar esse desenho e depois ir trabalhando eles, fazendo... Fazendo pinturas, né? A ideia é pegar esse desenho... Opa! Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. E a gente fazendo a pintura, né? Então, tudo bem. Ó, feito essa marcação, agora eu vou começar a trabalhar aqui no desenho. Opa! O papel deu uma escorregadinha, deixa eu ajeitar aqui. Vou começar a trabalhar no desenho, tá? Então vamos lá. Estamos aqui. Vamos começar fazendo esses coqueiros aqui. Marcar umas linhas mais grossas. Então aqui a gente faz só umas marcações assim, onde vai ser as folhas do coqueiro. Vou marcar aqui. Os coqueiros mais baixos. Um pouquinho. Vamos mais aqui no canto, ó. Vamos marcar os coqueiros aqui. Também mais coqueiros aqui. Baseado nisso aí, vamos fazer aqui o fundo, né? Uma vegetação por trás aqui. Aqui também, vamos fazer um matinho. Aí aqui assim. Aqui vai ter... Umas ondas, né? Umas ondas se arrebentam, né? Aqui, ó. A água aqui. Bem na parte rasa, né? Aqui também. Aí aqui, ó. Fica legal a gente fazer o quê? Uma pocinha d'água. Vamos marcar aqui. Depois a gente pega aqui, ó. A gente reflete aqui. Então isso aí. Partindo desse esboço aí, eu vou pegar um carvãozinho. Uma barrinha de carvão. Nós vamos começar a definir o desenho. Definir a parte de luz. Aqui no fundo também, ó. Só lembrando que tem uns morros aqui, ó. Então aqui vamos... Marcar essa linha um pouquinho mais forte, tá? Estamos aqui, ó. Vamos... Marcar aqui o... Vamos... Vamos... Fazer aqui essa parte do... Do tronco, né? Vamos... Realçar aqui toda essa parte do tronco aqui. E aqui nós vamos definir os... Aqui assim, ó. Aqui nós vamos marcar as folhas, ó. Aqui vai ser as folhas, né? Onde a gente vai... Fazer as folhas do coqueiro. Vamos marcar aqui todas as folhagens. Fazer as dobrinhas aqui, Dom. E aqui a gente vai pegar... Essa barra, ó. Vamos escurecer aqui no horizonte. Marcando aqui... O horizonte aqui, onde... Divide a parte do céu com... Com a água, né? Vamos pegar essa barrinha aqui deitada aqui. Vamos... Simular aqui umas nuvens, ó. Vamos só pra... Se quiser misturar com o dedo aqui. Esse carvão aqui é o carvão mais duro, né? O hard. Aquele maciozinho é até melhor pra isso. Mas eu vou... Usar isso aqui porque... Quase não uso isso aqui, né? Pra... A gente fica... Acabo usando... Eu tenho um kit aqui, ó. Vários carvões. Eu acabo usando só aqueles mais macios, soft, né? E vou deixando esse aí pra depois. Estamos aqui no pé aqui, ó. Eu vou escurecer, tá? Pra gente dar uma... Definir aqui. Aqui bem na... Tem as ondas aqui. Vamos dar uma... Marcar um escuro. Aqui também. Então, nós vamos escurecer, né? Vamos marcar aqui essa parte da... Escura aqui também. Vai ser uma pocinha d'água, né? Aqui vai ter o... Os coqueiros, né? Vou marcar aqui os... Um reflexo aqui do coqueiro aqui dentro, né? Então, basicamente, é isso aí. De uma sombreadinha. Depois, agora eu vou pegar aqui uma caneta nanquim, pessoal. Tem a caneta nanquim. Vou dar uma chacoalhadinha nela aqui. Pra tinta descer mais. É uma tinta... Caneta recarregável, né? Então, aqui eu vou dar... Fazer alguns traços aqui, mas pra realçar. Deixar mais... Interessante o desenho aqui. Às vezes não vai aparecer muito, mas já vai dar um... Por causa do carvão, mas vai ficar legal já. Vou marcar aqui. Vamos dar umas rabiscadas, assim. Vamos... Marcar essas linhas aqui mais... Importantes aqui, né? Então, isso aqui é um estudo. Depois a gente... Colorir, né? Então, pratiquem bastante isso aqui. Eu faço bastante esboço aí. Pra depois vocês colorirem aí. Aqui só pra marcar aqui. Deixar um pouco... Realçar mais um pouco. Então, eu usei o carvão aqui. Tô... Usando a nantina, ó. Aqui também por cima. Por trás aqui, ó. Às vezes ela dá uma falhadinha aqui na parte do... Do carvão, né? Aqui tem as... As ondas, ó. Vou marcar aqui na areia da praia. Vamos marcar aqui assim. Aqui vai ser os reflexos, né? Pocinho d'água aqui. Então, é isso aqui. É isso aí mesmo. Um desenho simples, mas vai ficar bonito, viu? Podemos fazer umas gaivotas, ó. Algumas gaivotas no fundo. Depois é só colorir, tá, pessoal? Então, é isso aí. Isso aqui foi o estudo de hoje, né? Depois a gente só... Passa pro óleo ou acrílico. Depender do... Do gosto de cada um, tá bom? Pra vocês que não é inscrito no canal aí. Se inscreva. Ative as notificações. Pra vocês não perder nenhum conteúdo, tá bom? Eu vou estar sempre colocando conteúdo aí, pra vocês. Tá bom, pessoal? Então, tenha uma boa aula. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto